Infância. Ali, depois do Val da Pedra Preta, de quando meu avô pescava ainda, foi sempre o canto de praia mais linda do mar mais sossegado do planeta. Pois em férias colar, pra lá que eu ia. Parava a condução na encruzilhada e a pé a gente andava pra enseada com o coração pulando de alegria. A estrada era de mato e de cascalho, as casas de sapê, bambu e barro. E era raro ver passar um carro cruzando o lavrador que ia ao trabalho. Passando o campo, o mangue, o bambuzal e aquela curva de meia ladeira, ao se chegar na ponta da arueira, já se avistava todo o litoral. A enseada mesmo, o centro do lugar, era um pedaço só, seu coração, que ia de aquém do pé de fruta a pão a um pouco adiante do grupo escolar. Vojango e Voquinita era a família, de quem morava ali, acho a mais velha. Seus filhos eram Tide, Erasmo e Célia, Mercedes, Naura, Leia e Cecília. Dos sete filhos, lá ficaram três, dois deles meus padrinhos e Mercedes. Minha mãe e Leia ao rio vieram cedo e Tide e Naura estão em Angra dos Reis. Gostava de ficar na casa antiga, de quando meu avô teve a visão. Na frente tinha até Caramanchão e atrás o rancho, o mar e a brisa amiga. De um lado, em um bom pedaço, o Lodassal e do outro, um riachinho que corria. De lá, do alto do morro, ele descia, entrando o mar na ponta do Peral. Ali é que era perigoso o mar. Ninguém mais mergulhou daquele lado depois que Elírio morrer afogado, um primo meu que vier a passear. A vida nesse tempo era assim, cedinho, tirar leite no curral. Depois, café de cana matinal com fruta a pão, inhame, angu e aipim. E após levar o gado para o pasto, era ir para os pés de fruta ou cavalgar. Ou mergulhar das pedras ou puxar com os pescadores as redes de arrasto. Às quatro da manhã, meu avô saía. E quando ele apontava no horizonte, entre tanta canoa, minha mãe que o conte. A dele, minha avó sempre sabia. Ao meio-dia, o almoço sobre a mesa. Feijão, marisco e arroz, uma tainha, um bom caldo de peixe com farinha e miolo e água de coco à sobremesa. À tarde, meu avô ia afiar as redes e eu deitava na canoa. Adormecia ouvindo história boa com o vento bom e o som d'água do mar. E antes, um pouquinho do salpô, tomava um banho bom de cachoeira com os pássaros roçando a cabeleira e a chuva em mim de pétalas de flor. De noite, era a varanda e o lampião depois de banho e janta. E meus avós, juntando os netos todos, todos nós, contavam casos de assombração. E lá foi que eu senti de madrugada, aos treze anos, com a alma inquieta, a sensação de me sagrar poeta. Maior, eu nunca mais senti mais nada. Agora já acabou tudo o que havia. Já tem asfalto e luz, virou cidade. Esse lugar que eu vi é uma saudade e a infância que eu vivi, uma poesia. O Centauro Nasci numa verde campina De coice, casco, anca e crina De peito, dorso e olho forte Criei-me virado pro norte Meu porte era príncipe E pelo meu corpo dourava meu pelo Meu signo abril era touro Nasci sem temer matadouro Galope, galardo, galante Valente, valoroso, vadiante Fui chucro, sem cela, selvagem Não fui parte, eu era a paisagem Beleza de pégaso e fúria Sem marca e sem ter ferradura Em raio e relâmpago a raça De corpo corcel a coraça Mas manso em malícia E meloso em arrodear ego em ouso E assim me cresci tempo afora E vindar nos tempos de agora E que por cavalo me tomem Que estes então não me domem Porque quem domar pode o homem Quem nunca o animal domar pôde E logo quem não domar pode O bicho ou o homem Então como domar-me se a mim não me domo? É que bicho ou homem já é raro Então domar como um centauro? Suicídio Jamais em minha vida andei de rastro Nasci para o país de doravante Não sei o que faço Sei que é importante Não sei o que dou ao mundo Sei que basto Jamais daquilo que não sei me afasto Nasci com o coração de comandante Não sei viver o que não é excitante Não sei andar onde não seja vasto Quem me seguir será meu redundante Quem me invejar me servirá de pasto Quem me entender será o ignorante Que eu sou destinado ao holocausto Chego a ser Deus e ser ao mesmo instante Por isso um dia ainda me conoclasto Realista É mesmo assim que eu penso Jamais usarei lenço pra me enxugar o choro Que as lágrimas que descem Aos poucos me enriquecem Viram pedras de ouro É mesmo assim te digo Quem usa lenço, amigo Vive a dizer adeus Eu vou, mas nos espaços de todos os abraços Eu deixo os braços meus É mesmo assim, seu moço Não uso no pescoço medalha e nem cordão Não quero ter lembrança alguma E nem herança alguma de ilusão E tu, se teus presentes São camafeus correntes Tenho pena de tu Deixo a cantiga avulsa Do coração que pulsa sobre o meu peito nu Relógio, então, nem falo Eu sei cada intervalo de tempo que se flui Por isso me contento Porque eu possuo o tempo como ele me possui E quem contempla a aurora Pelo bater da hora Jamais será liberto Tu tens no pulso o tempo Mas do lado de dentro É que o tempo está certo É mesmo assim que faço Não uso prata ou aço Pra minha proteção Meu verso é o orago bento A reza é o pensamento E o templo é o coração Quem prende-se é uma crença Ou é por recompensa de Deus Ou então por medo Eu vou tal como eu vim Vivendo o que pra mim foi dado nesse enredo Gravata e paletó Não uso e tenho dó de quem precisa usá-los É como ver nos matos Com arreios e aparatos Um bando de cavalos Eu uso o essencial sobre o meu corpo Tal como o meu corpo quer Feliz fica meu corpo Vestido de outro corpo Um corpo de mulher Eu sou tão realista Que vivo como artista E artista é um sonhador Que o sonho me sustente Realisticamente como compositor Por isso é que componho Realidade em sonho E sonho em realidade Pois vindo pra compor Metade do que sou Compõe a outra metade Inspiração Filtrada ou não a luz Ela ilumina Acesa ou não A luz tem uma chama Ela penetra totalmente a lama Sai totalmente E não se contamina Luz é a presença de Deus cristalina E a treva universal Luz que se inflama A treva quando brilha Que nos chama A luz quando nos cega Que fascina Do centro do que sou Luz se derrama Do centro de onde estou Luz se elimina Dos dois atos de luz Deus faz a trama Com a luz de fora Deus me predestina Com a luz de dentro então Deus me embalsama E isso que escrevi Foi luz divina Revelação Quando o sol nasce Eu já vibro E antes que o dia desponte Tonto de luz Me equilibro Sobre o cordão do horizonte Subo na crina do vento Salto no alto do monte Tudo que é verso que invento Vem como a água da fonte Desce de mim como um rio Passa por baixo da ponte Do coração que vazio Fica esperando de fronte Verso que escrevo sai limpo Pedra de brilho bonito Que paciente é o garimpo No coração do infinito Verso de luz Verso ameno Verso de dor Verso aflito Escrito alguns com sereno Com sangue Os outros escrito Uns como a pluma da ave Outros tal como o granito Ambos se encontram na clave E os canto tal como os recito Por isso é que eu vibro Na hora que o dia amanhece O sol raia E vibro se o sol vai-se embora E a lua passeia na praia Que a dama de luz Elabora Com as lágrimas da samambaia Na toalha azul noite afora Bordados de estrela e cambraia E após consolar a quem chora E antes que a noite se esvaia A lua nos braços da aurora Em paz se abandona e desmaia E o ciclo de luz continua Debaixo da minha janela Da dama que a noite anda nua E do cavaleiro que a vela E eu fascinado contemplo A vida na terra Que bela E ergo em meu peito O meu templo Que aceso de luz paralela Revela-me como Deus cria Do barro, do sopro e costela Eu nunca compus poesia Porque sou composto por ela Sensitivo Não sei na calma que vejo Quando contemplo a cidade Se dá-me tédio ou desejo Melancolia ou saudade Não sei se há calma no olhar Não sei se o olhar nessa calma Leva minha alma ao que há Ou traz o que há pra minha alma Um sentimento indistinto Que vem de dentro ou de fora Dá-me a impressão que não sinto Meus sentimentos agora Se sou feliz desse jeito Não sei Nem sei se fracasso Não sei pra que que fui feito Ou porque é feito o que eu faço Escolha Porque a tudo dou fim Depois de dura conquista É que se adorme com trista Não tenho pena de mim Não é que eu seja ruim E nem sequer masoquista Mas é meu ponto de vista Mereço sofrer assim Mas se pra que o verso exista Tiver que a dor dizer sim Então serei fatalista A dor que acenda o estopim E o homem mate-me Afim de que não morra o artista Bíblica Quem vê tudo o que eu fiz Diz que são cismas Não é trabalho meu Diz quem não cria Não sabem que se vivo de poesia É porque a vida eu vi Por outros prismas Me cansam de dizer Que são sofismas E que ao real Prefiro a fantasia Mas eles próprios Criam a utopia Do que pode o poeta E seus carismas Que se a imaginação Que tudo pede A poesia curva-se e concede Também se curvará a realidade Porque através do tempo Os sonhadores Estão pelo caminho Igual pastores Levando pelas mãos A humanidade O sábio O sábio O sábio Olha o mundo à distância E reflete E concorda com ele E entre os erros E acertos de Deus O sábio medita Se recosta na árvore E fala para a sua legião Construamos o nosso próprio destino E quando ele nos oprimir Sejamos nós mesmos Os que nos oprimimos E quando tivermos que cantar Que seja por nossa própria boca E quando tivermos que chorar Que seja por nossos próprios olhos E quando tivermos que caminhar A última estrada Entremos nela Por nossos próprios pés Sem duvidar de nada O sábio tem seu próprio conceito E por ser sábio É simples E por ser simples Duvida somente De seu próprio conceito E faz da sua dúvida Seu canto Seu choro Sua morte O sábio 2 O sábio é um E ele é de mais de uma E uma mulher Merece o bem da vida O sábio nunca esteve de partida Nem ficará também Em parte alguma O sábio é dois Porque é por dois que pensa E a uma mulher Somente dá-se a calma O sábio é dono De mais de uma alma Embora a alma alguma Lhe pertença O sábio é muitos Sendo apenas um E é o mais comum de nós Mas é o mais hábil E uma mulher Deseja ser de um sábio Que ao ser de um sábio Será de nenhum O sábio é todos Sem mostrar na face Não pede nada Nada quer nem tem O sábio é todos Porque a todos dá-se E a todos dado Nunca é de ninguém Solidão Eu sozinho sou mais forte Minha alma mais atrevida Não fujo nunca da vida Nem tenho medo da morte Eu sozinho de verdade Encontro em mim Minha essência Não faço caso de ausência E nem me incomoda a saudade Eu sozinho em estado bruto Sou força que principia Sou gerador de energia De mim mesmo absoluto Eu sozinho sou imenso Não meço nunca o meu passo Não penso nunca o que faço E faço tudo o que penso Eu sozinho sou a esfinge Pousada no meio do deserto Que finge que sabe o que é certo E sabe que é certo o que finge Eu sozinho sou sereno E diante da imensidão De toda essa solidão O mundo fica pequeno Eu sozinho em meu caminho Sou eu Sou todos Sou tudo E isso sem ter contudo Jamais ficado sozinho Santo Guerreiro Eu não sei de onde ele veio Mas ensinou-me bastante Fez-me enterrar o diamante Fez-me plantar o senteio E ele não tinha receio Das ordens do comandante Varava todo o quadrante Furava todo o bloqueio Tinha uma paz no semblante E uma coragem sem freio No coração tinha um anseio De organizar o levante Pra quem mostrava-se alheio E ao cidadão vacilante Ele era mais vigilante Falava mais sem rodeio Guerreiro às vezes a cheio Às vezes santo atuante De qualquer jeito um gigante Líder e pai de seu meio Queria ver o farsante Desmascarado em torneio Mas tudo foi devaneio Foi tudo um sonho distante A delação logo veio Depois a força volante Toda a tortura humilhante E o crociante passeio E o povo inteiro diante De sua dor e alheio Ele que vinha do seio Do povo de que fora amante Morto caiu, corpo encheio Mas viverá adoravante Virá seu filho adiante Tal como um dia ele veio Festa de Natal A mesa foi posta E a prece foi feita E na mesa estreita Aquela carne exposta Retalhada e imposta Como a carne eleita Vinho de colheita Que quem bebe gosta Após a prece imposta Que ninguém respeita E sobre a mesa feita Todo mundo encosta Nenhuma resposta Na carne desfeita Nenhuma receita Na prece suposta Nenhuma proposta No vinho que se aceita E a gente se deita Bastante indisposta Com dores nas costas E olhos de maleita Porém satisfeita Com a festa composta E isso me desgosta Que a doutrina e a seita Sejam tão perfeitas Pra mãos tão opostas Do mundo de bostas Que há nesse planeta Baquianas brasileiras O vento faz cordas Nos pés dos coqueiros Faz sopros Nos ocustalos Dos bambus Faz ritmo Nos papos Dos baiagus E doce piano Na água dos ribeiros Faz couro Por dentro Das conchas marinhas Faz tristes berrantes Do boi caracu E faz os metais Nas quedas de Iguaçu E as câmaras de eco No breu das lapinhas Na mão do maestro Que rege a sua orquestra Na ponta do bico Do irapuru O breu Descerra seu peito E sob o peito nu A gente descobre O mapa do Brasil Diário de bordo Cada navio afundado Cada navio a passar Tem no seu bojo Um diário Tendo os diários de bordo Tem-se a história do mar As algas do mar São cabelos Que os anjos cortam no céu E as ilhas Os grandes novelos Que enrolam o fio do horizonte Quando a noite desce seu véu As ondas batendo São cantos Escritos na pauta da areia Gravados à noite Nas conchas Por uma orquestra de santos E um grande coral de sereias As pérolas Dentro das ostras São lágrimas tristes de Deus São prantos de gotas acesas Beleza de tantas tristezas Diamantes que dizem adeus As pedras são astros Que velhos Caíram no mar Entre a bruma Estrelas que se congelaram O limo que as cobre São rugas E os brancos cabelos A espuma As grutas do mar São castelos Antigas moradas Dos deuses As festas no mar São de gala Os peixes O corpo de baile E as águas Tocando berceuses Rastro de luz No oceano É o caminho de São Pedro Tá no jardim do infinito Só os namorados o querem E onde os poetas vão cedo A terra foi mar no começo O mar É a terra que temos Trabalho dos pescadores É empurrar mar pra terra Com o movimento dos remos Mar que enfurece Se acalma Maré que enche e recua É o corpo do mar Que obedece A tudo que manda Sua alma Que mora com a alma da lua Cada navio afundado Cada navio a passar Tem no seu bojo um diário Tendo os diários de bordo Tem-se a história do mar Os rios Monto no rio Cavalo bravio Tento domá-lo Jangada a vela É minha cela nesse cavalo De extremo a extremo Faço do remo Ré de ebridão Com braço atento E um pé de vento Na direção Seu dorso se incha Se ele relincha E corcoveia Pula de flanco E lança-me um tranco A um banco de areia Barba e espuma Mas coisa alguma Dele me arranca Lisporo e fisgo Sou como um visgo Na sua anca Sou da água doce Peixe que eu trouxe Pego na loca Só temo o rio Se está no cio Da pororoca Empina o peito Sobe em seu leito Vindo da foz Nesses instantes Lembra os amantes Sobre os lençóis Mas de obsceno Desce sereno Volta saciado Seus afluentes Pôneis valentes Solta no prado Rasgam os montes Vindos das fontes Rompem a serra Vem dos penhascos Sob seus cascos Emprem a terra Eu amo os rios Baios bravios E sei tratá-los Sedes e fomes Matam E os homens Querem matá-los Por isso e apenas Sei que condena-se O matador frio Mas que castigo Merece, amigo Quem mata um rio Loucura Porque é a estrela O diamante exato Faço da estrela Minha adaga fria E mato a lua Que me mataria Mato a poesia Logo após me mato Arrasto os corpos Pra dentro do mato E sob o olhar Atônito do dia Sepulto os três E rezo a Ave Maria Depois escrevo Um epitáfio E dato E finalmente Consumado o fato Fujo e me escondo Numa sacristia E ponho a adaga Na mão de Pilatos E durmo e sonho E vejo no outro dia Na abóbada Da catedral vazia Pintado a sangue O meu assassinato Magia Branca Nesse delírio Que eu escrevi a poesia O pensamento Voa pro infinito A imaginar O verso mais bonito Jamais ousado Ainda por quem cria Então de posse Desse manuscrito Com as cinco pontas De uma estrela guia Em tua alma amor O escreveria Como as tábuas da lei Feita em granito E aí me vi No centro do conflito Que enquanto o coração Pensava aflito No verso Que em tua alma gravaria O verso Como coisa de magia Em tua alma amor Já estava escrito E eu nada tinha feito Apenas lia Vidência Eu vi uma velha Um velho E vi um menino E sobre as mãos E o colo Da anciã Eu vi a renda A agulha O bilho e a lã Com que tecia As malhas Do destino Eu vi uma velha E vi um menino E um velho E o quase cego Olhar desse ancião Tentava achar Em nosso coração Vestígio Ao menos De seu evangelho Eu vi um menino Um velho E vi uma velha E esse menino Me arrastava a ela E a luz do velho Se fechava em breus Chama-se tempo Esse menino forte E a costureira Pois Chama-se morte E o velho cego Então Chama-se Deus Bicho homem Eu mato no corpo De outrem O podre carinho Que tenho E quando eu regresso Da noite É purificado Que venho E nojo Não dá Quando acabo E eu sinto Aplacado o diabo E volto Pros braços De Deus Que assim Se criou O bicho homem Que mata na rua Sua fome E dorme saciado Com os seus Eu falo Porém Que remédio Não sou Como os outros Calado Eu sei Que é uma espécie De tédio Que dá De ver tudo Arrumado Por isso Ele tem Duas caras E por não Poder ser As claras Esquiva-se Na madrugada E quem não Sacia Essa sede A vida Entre quatro Paredes Não dura Também Quase nada Mal constante Eu tenho amado E amado sou Bastante E muito amei Durante toda a vida E todo adeus De toda despedida Me faz sofrer Ainda a cada instante Só dar amor Eu quis Luta perdida O amor Rei de si próprio É o comandante Conduz o coração De cada amante A estrada que ele quer Nunca querida O amor O amor não pede O mal E é o mal Constante E a alma Que quer bem Fica sentida Ao ver sofrer-se O amor agonizante E o amor É sempre assim Não dá saída Por mais que dele Queira estar-se adiante Jamais se sai Do ponto de partida Versos de amor O amor é o maior sentimento Porém pesa menos Que a pluma Não é pra causar Dor alguma Mas dele é que Nasce o lamento É como o olor Que perfuma E não como a flor Solta ao vento Tem forte raiz E alimento Mas nasce De coisa nenhuma É claro Como um pensamento Mas perde-se Às vezes Na bruma É casa Que ninguém arruma Sem cama Sem mesa Ao assento A ele Ninguém se acostuma Porém longe dele É um tormento E quanto mais Foge de dentro Por dentro Ele mais se avaluma O amor É questão de momento Mas lento Também se consuma E dá segurança E enciúma E traz dor E contentamento É dar às pessoas O alento Porém só querê-lo De uma Também muitas vezes Costuma Não dar mais Que arrependimento O amor Ninguém há Que o resuma Porque ele não Tem fundamento Não morre jamais Como o tempo E é mais transitório Que a espuma Tema de valsa A moça ali no bar Que triste e bela No meio da penumbra Ela realça É uma pintura Que fugiu da tela Parece uma mulher Tema de valsa Com o olho sonhador Ela vagueia De vez em quando Me olha de relance Me lembra Estátua que é feita Na areia Parece personagem De romance É a moça De ninguém Dama sem nome Aquela que consigo Traz o lume Que queima o coração De qualquer homem Saber o que fará Ninguém presume É o tipo da mulher Que chega e some E nunca mais se esquece O seu perfume Fruta nativa Teu lábio traz No travo O mel da manga Teu riso O rubro e o branco Da goiaba Teu seio A popa Da jabuticaba Com o bico De chupá Feito pitanga A cor da tua pele É o jambo inteiro Os saputis Teus olhos Pelos pomos O aroma dos cajus Teu próprio cheiro Teu corpo A tangerina Aberta em gomos E eu mordo Púbis teu Como aos cajás E sinto em tua carne Os cambucás Teu ventre A me prender Sica de abil E quando o amor Derrame Os corpos tremem Eu planto Com as sementes Do meu sêmen Mais um pomar De frutas do Brasil Poeminha safado Ouve a minha queixa Por essa madeixa Que são teus cabelos Ouve os meus apelos Ouve a minha ânsia Pela santa infância Do teu riso santo Sente o meu espanto Sente o alvoroço Pelo teu pescoço Tão delineado Sente o meu agrado Sente o meu anseio Pelo branco seio De menina nova Olha a minha trova Olha a minha vista turva Pela tua curva De anca e cintura Olha a minha loucura Olha as minhas pernas Frouxas Pelas tuas coxas E teus tornozelos Ouve os meus apelos Ouve o meu pedido Tira o teu vestido Meu amor E deixa Ouve a minha queixa Dê essência Pés se fluindo Como um índio Me incivilizo Pelo quarto Tais tornozelos Como gelos Onde eu deslizo Me de quatro Joelho endobra Como cobra Que se me enreda Venenosa Aberta as coxas Como ostras Mostrando a pedra Preciosa Pelo pro tato Como gato Sensibilíssimo Ao afago Anca redonda Como onda Onde eu marítimo Naufrago Um ventre esguio Como um rio Roda moinha Me espantado Mão saturnal Como mal Em cuja linha Ao pecado Dedos e braços Como laços No nó maroto Do escoteiro Seio que ataca Como faca E rasga O corpo por inteiro Pescoço e queixo Como um eixo Uma alavanca Em movimento Lábio transido Como vidro Que sangue Arranca-me de dentro Boca ignota Como concha Onde se ouve O mar presente Língua Estalido Como o ofídio Que quando move Se é indecente Ofego lento Como o vento Querendo estar Possuída Olhos mortais Como gás No meu olhar Suicida Cabelo solto Como polvo No macerado Travesseiro Fogoso corpo Como potro Onde eu me Sagro cavaleiro E fértil E farto Como um parto Eu deixo Um vago brasileiro Baticum Aquela caboca Da boca rasgada Da cara pintada Com grão Durucum Aquela diaba Do beiço vermelho Que mostra o joelho Puxando o debrum Aquela caboca Do corpo caboclo Da casca do coco Dente de marfim Aquela danada Descalça na terra Provoca uma guerra Por dentro de mim Aquela morena Que roda o coreto Que tem olho preto Que dança o lundum Aquela bichinha Que cai no requebro Cabelo mais negro Que a asa do anum Aquela morena De peito empinote Que pula o decote Do branco murim Aquela de anha Parece um morcego Me tira o sossego Na noite sem fim Aquela nativa Amiga dos bichos Também tem caprichos Como qualquer um Aquela indiazinha Cunhã de uma figa Adora cantiga Que tem baticum Por isso é que eu canto Caboca morena Na noite serena Bebendo caoim Um dia eu te atraio E faço contigo Um bigo com um bigo Nosso curumim Lendas Os teus cabelos macios Soltos em mim Desse jeito São como as águas Dos rios Que vão seguindo O seu leito Para o meu leito vazio E o vasto mar Do meu peito As tuas mãos delicadas Que andam No meu corpo inteiro São jardineiras De estradas Deixando flor Nos canteiros Da minha alma Assolada como os sertões brasileiros O teu olhar de malícia E o meu olhar indecente Inventam cada carícia morena Que de repente Parecerá fictícia A música me ama O ventre teu me aprenda Onde meu ventre vadeia Vou transformar em vivenda Vou transformar em vivenda Ela já entrou no meu peito No que ela entra A alma sai Fica o meu corpo sem vida Volta depois como vida E eu nunca soube onde vai Meu olho dando a brilhar Meu dedo corre o papel E a voz repete o cordel Que se derrama do olhar Quando termino meu canto Depois de o bem repetir Sinto-lhe aos poucos partir Quebrando enfim todo o encanto Fico algum tempo perdido Até me recuperar Quase sem acreditar Se tudo teve sentido A música parte E eu desperto Pro mundo cruel que aí está Com medo de ela não voltar Mas ela está sempre por perto Nada que existe é mais forte E eu quero aprender-lhe a medida De como compõe minha vida Que é para compor minha morte Dilema Meu coração não sossega E o corpo paga a atitude Coração vence a refrega Físico perde a saúde Meu coração é uma adega E o corpo aguenta a miúde Ao corpo a bebida carrega Ao coração da virtude Meu corpo quer que eu lhe ajude Meu coração o renega E se eu digo ao coração que mude O coração vira pedra Se não digo o corpo prega E leva-me para um atitude E leva-me para um ataúde Café pinhão Aquilo que a mim se destina O meu destino É o botequim cada esquina De onde eu só saio de quina Desde menino Aquilo que faz santo a mim O demônio É a última dose de gin Quando se fecha o botequim do seu Antônio Aquilo que a mim me embriaga Não é a bebida A bebida apenas me afaga Ou me estraga Aquilo que a mim me embriaga É a vida E ao lado é essa vaga cadeira E eu espero A última companheira Que até talvez nem me queira E eu a quero E quero como alguém que queira Quem conforte A vida de uma vida inteira Mercê de gente traiçoeira E má sorte E ao lado é essa vaga cadeira Lugar da morte Ciclo fechado O que meu corpo bebe em nosso mundo Também minha alma o segue Aonde esteja Bebendo uma garrafa de cerveja Na mesa de algum santo vagabundo O que meu corpo vaga E a casa tarda Minha alma também erra A luz da lua Se o corpo faz com alguém Sambas de rua Minha alma faz canções Com o anjo da guarda O que meu corpo ama E espalha calma Em paralelo amor Se faz presente O grande amor Que Deus pôs em minha alma E o que meu corpo fez O ciclo encerra E quando ele se for A alma da gente Não volta nunca mais Por essa terra O que meu corpo fez com alguém O que meu corpo fez com alguém